a sobremesa de três minutos é só misturar e já está pronta em um recipiente vamos começar acrescentando 400 gramas de creme de leite 395 gramas de leite condensado e 50 ml de suco de limão e agora é só misturar tudo isso muito bem e assim já é o ponto ideal feito isso vamos deixar do lado e aqui irei utilizar potinhos de 200 ml vamos começar acrescentando um pouco do nosso creme por cima irei utilizar biscoito aqui tô usando aquele estilo cookies mas você pode utilizar o biscoito da sua preferência e é só quebrar e colocar tudo por cima feito isso é só continuar acrescentando o creme e para finalizar aqui utilizei mais um biscoito e olha só pessoal como ele fica é só a gente pegar levar a e aí e aí e aí e olha só pessoal como ele fica é só a gente pegar levar a geladeira até endurecer que já vai estar pronto essa delícia e após o tempo de geladeira você já pode se deliciar e pessoal essa sobremesa fica incrível façam na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar eu espero que vocês tenham gostado e aí 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 Obrigado.